Olá meus peixinhos lindos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Piscine Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila Peixe E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou ensinar a fazer algumas lembrancinhas pro dia dos namorados Eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo do ano passado, vou deixar aqui no card caso você ainda não tenha assistido Mas eu trouxe mais um vídeo esse ano com várias ideias, todas com materiais recicláveis, super baratinhas e fáceis de fazer Espero muito que vocês gostem, quem gostar já sabe, já deixa um like aí no canal pra ajudar E se inscreve aqui também se você ainda não for inscrito que você é super bem-vindo Então é isso, meus amores, chega de papo e vamos logo lá fazer os DIYs Então gente, pra começar o nosso primeiro DIY de hoje, eu imprimi aqui em uma folha de papel 6 vales presentes Em um formato quadrado, tá? Você pode desenhar a mão, pode fazer de outro jeito se você quiser, colocar os presentes que você quiser Mas tem que ser quadrados, tá? E aí eu vou cortar esses 6 quadrados aqui com esses vales E vou colar nessa posição que vocês estão vendo em um papelão Pode ser também um papel cartão ou um papel de caixa de cereal Mas vai ficar um pouco mais molinho do que o papelão se você fizer com outro material E eu posicionei assim, ó 4 quadrados um do lado do outro, um em cima e outro embaixo Se vocês estiverem fazendo em um papel mais fininho, como papel cartão, por exemplo Vocês desenham uma abinha aqui, ó No final desses 4 quadrados que estão um do lado do outro E também nesses quadradinhos que estão aqui um pra cima e um pra baixo Porque a gente vai precisar pra colar depois o nosso dado Aí depois que eu colar tudo aqui no papelão, eu vou cortar aqui com a tesoura Ó, aqui eu terminei de fazer E como eu fiz no papelão, eu não cortei nenhuma abinha, tá bom? Eu só vou dar uma vincada com a tesoura aqui, ó Em volta de todos esses quadrados que a gente fez Pra poder facilitar na hora de dobrar o papelão E aí é só ir dobrando assim, ó Que já vai formar o nosso dado Eu vou colar ele todinho aqui com cola quente Pode ser com outra cola também, cola branca mesmo E já tá pronto o nosso primeiro DIY, gente Eu achei muito legal e uma forma muito criativa de dar 6 presentes em um Pro nosso segundo DIY de hoje eu vou usar uma caixinha de perfume aqui, ó E aí ou na parte da frente ou na parte de trás da caixinha A gente vai cortar um retângulo pra ela ficar vazada E o retângulo que eu cortei tem 1cm a menos de tamanho Do que o tamanho da própria parte de trás da caixinha, sabe? E eu vou colar essa caixinha toda aqui em um papel cartão vermelho Que eu achei que combina bem com o dia dos namorados essa cor Mas você pode fazer com o papel que você quiser Até o papel estampado também ficaria bem legal E aí depois que você colar a caixinha no papel cartão É só cortar tudo em volta com uma tesoura Aqui eu já cortei toda a caixinha, ó Ficou assim Agora eu vou pegar um pedacinho de plástico transparente Você pode usar esses plásticos, assim, dessas embalagens Que vem com biscoito, com pãozinho, enfim Eu tô usando um plástico de transparência mesmo Cortei aqui um pouquinho maior Do que esse retângulo que eu fiz E vou colar aqui com cola quente Pra ficar essa janelinha aqui na nossa caixinha Claro que essa janelinha também é opcional Se você não quiser fazer, não precisa Mas eu acho que dá um toque super especial E aí é só montar a caixinha de novo Aqui a caixinha já está montada, ó Ela ficou assim Aí eu cortei um coração branco aqui E escrevi de vermelho Nossas Lembranças Se você quiser fazer esse coração impresso também Fica bem legal Mas eu achei que assim fica mais prático Até pra quem tá assistindo, né Poder fazer em casa com mais facilidade Vou colar esse coração aqui na parte de cima da caixinha E do lado de dentro da caixinha Eu vou colocar vários rolinhos Com várias lembranças, assim Que eu quero dar de presente pro meu namorado Eu achei muito legal essa ideia De pegar várias lembranças, assim, antigas Anotar em vários papéis Pra gente poder ficar recordando, sabe Isso é bem bonito E eu vou pegar esses pedacinhos de papel Eu cortei, no caso, uma folha de papel ofício Em oito pedaços Pra esse tamanho aqui que eu tô usando E eu enrolei esses papeizinhos Num bastãozinho de cola quente E vou amarrar com uma fita vermelha E aí é só você encher de lembranças Colocar quantas você quiser na sua caixinha E pro nosso próximo DIY de hoje Eu vou usar uma caixa de sapato Eu tô usando uma caixa de sapato que tem tampa E eu vou encapar todo o lado de fora Dessa caixa de sapato E da tampa também Usando esse papel de presente Que eu tenho aqui de corações Terminei de encapar já Tanto a caixa quanto a tampa E pra encapar o lado de dentro Tanto da caixa quanto da tampa Eu vou usar um papel camurça vermelho Que eu acho que fica super bonito Aqui eu já terminei de encapar A caixa está assim A parte da tampa, gente No caso, eu só encapei as laterais E deixei umas abinhas aqui pro fundo Porque eu vou colar uma frase aqui no fundo Sabe? Então eu achei que não tinha necessidade De encapar o fundo todo Cortei aqui no papel cartão branco Um retângulo Que coubesse certinho dentro da tampa da caixa E comecei a anotar a frase que eu quero usar Pra colocar nesse presente Com caneta vermelha E aí, dentro da caixa Eu peguei mais um pedaço de papelão Que eu encapei com o mesmo papel de presente Que eu usei do lado de fora da caixa Esse papelão, no caso, tem o tamanho certinho Pra dividir a caixa no meio, tá? E cortei mais quatro pedacinhos de papelão aqui, ó Que caibam na metade da caixa Pra gente poder colocar as tampas dessas divisórias Que vocês já vão ver como é que eu fiz E encapei esses pedacinhos de papelão aqui Com papel camurça, vermelho O mesmo que eu usei Pro lado de dentro da caixa E eu vou colar eles aqui, ó Nessa posição que eu tô mostrando pra vocês Bem na parte de cima aqui da caixa Só pra poder apoiar Tá vendo? Deixei mais ou menos um centímetro de distância Entre eles e o topo Já colei também a parte de dentro ali da tampa E agora pra finalizar essa parte aqui de dentro Eu cortei mais dois pedaços de papelão Que cabem certinho aqui, ó Encapei eles com esse papel de presente de um lado Colei as abinhas do papel de presente pro outro lado E no papel cartão Eu continuei a frase que eu tinha escrito na tampa Peguei também um pedacinho de fita de cetim branca Eu vou colar com cola quente assim, ó Coloca um pinguinho na fita Dobra ela no meio E aí é só colar ela Entre o papel cartão e o papelão Que a gente vai usar aqui de tampinha, ó E fazer isso com essas duas partes Essa parte da fita pra gente poder puxar a tampinha depois Com mais facilidade E aí já estão prontas as três lembrancinhas, gente A caixinha aqui com as lembranças O dado também tá bem legal Ele ficou bem certinho Tá virando com bastante facilidade E a caixinha grande ficou assim, ó Eu resolvi escrever essa frase Você foi o melhor que me aconteceu Você pode escrever a frase que você quiser E aí essa caixa grande tem dois compartimentos pra você colocar os presentes que você quiser Ficou bem espaçosa a caixa Dá até pra colocar uma roupa aqui dentro se você quiser Eu resolvi colocar dentro da caixa grande os presentes que eu fiz hoje Eu acho que é muito carinhoso você dar um presente que você mesma fez É um presente super especial Espero que vocês gostem Não esqueçam de comentar aqui embaixo qual foi o presente que você mais gostou do vídeo de hoje E esse foi o vídeo de hoje, peixinhos Eu espero muito que vocês tenham gostado Que essas ideias sejam úteis pra vocês Um super beijo E até o próximo vídeo